O Instituto Científico do Porto, o IPATIMUP, que se destina fundamentalmente a investigar os problemas relacionados com o cancro, abriu hoje as portas a todos aqueles que quiseram visitar os laboratórios e conhecer os cientistas que lá trabalham. Uma iniciativa no âmbito dos 25 anos desta instituição, liderada pelo cientista Manuel Sobreme Simões. Bem-vindos ao IPATIMUP, hoje nós estamos com um dia aberto nos nossos 25 anos, vocês vão ter cá a oportunidade de falar com os investigadores, perceber o que é que se faz cá. Perceber o que se faz dentro do IPATIMUP é o objetivo das visitas guiadas ao mundo dos cientistas. Ao fim de 25 anos a estudar e a descobrir o cancro, o Instituto abre pela primeira vez as portas à comunidade. Então a Metaplasia Nacional precede o cancro e o que é que vocês acham que é importante? Estudar uma lesão que é precoce, que antecede o cancro e assim podemos eventualmente atuar nesta lesão e prevenir o aparecimento do cancro. Várias turmas da área das ciências quiseram ver de perto o dia a dia de quem aqui trabalha, conhecer os laboratórios de investigação e diagnóstico e até participar em algumas experiências. Acho que é engraçado eles terem um laboratório aberto para nós podermos visitar e podermos conhecer melhor os métodos deles e perceber como é que fazem a sua investigação. Estamos a fazer uma experiência eletroforese e com uma amostradênia. Imaginas-te a trabalhar num sítio como este? Não sei bem onde é que me imagino, mas acho bastante interessante. Gostava-te seguir a investigação. É, eu acho interessante. Daquilo que viste hoje e que aprendeste, achas que gostavas de trabalhar num sítio como este? Com certeza. Seria uma honra. Eu ainda não sei muito bem a área que gostaria mais de trabalhar, mas acho que os laboratórios são onde ocorrem as... Quando se fazem as descobertas e é o tipo de trabalho que gostava mais de ter. Os miúdos percebem que quando forem grandes podem ser cientistas, podem ser professores universitários, podem ser, no fundo, isto dá esperança. Percebe? E eu acho que Portugal precisa desesperadamente de esperança. E acho que a gente com isto cria esperança numa população espantosa de miúdos. O Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto distingue-se pelo trabalho no campo da investigação e da genética populacional, reconhecido mundialmente pelo estudo desenvolvido nos cancros do estômago e tiroide, mas também pela aposta na formação.